Música Esse é o nosso objetivo atual Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. Eu vi! Eu vi! É a soma avião! O Objetivo D.A.R.D. acaba de ser perdido. Atenção do Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. Atenção do Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. Atenção do Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. Atenção do Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. Atenção do Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. O Objetivo D.A.R.D. está sob o nosso controle. O que é o que é o que é? Objetivo Delta está neutralizado. Injetiza o veículo! Acabamos de tomar controle do objetivo Delta. Injetiza o veículo! Objetivo Alpha acaba de ser neutralizado. Soldados defendam este objetivo! A oeste da sua localização tem o Arbus Tio. Objetivo Alpha está sob o nosso controle. Aviso, perdemos o objetivo bravo. Aviso, perdemos o objetivo bravo. Estou vendo o barco enemigo logo ao norte da sua localização. Objetivo Delta acaba de ser tomado. Objetivo Delta Ab OnePlus Objetivo Delta Objetivo Delta Próximo Objetivo Atlas E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu vejo, eu vejo! É um navegador! Onde está o navegador? Eu vejo o navegador! Eu vejo um navegador! Eu vejo um navegador! Eu vejo um navegador. Eu vejo um navegador. Eu vejo um navegador! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Avisei um helicóptero inimigo. Não moleste a sua posição atual. Neutralizando o subjetivo bravo. Chega junto! O que é isso? 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 O que é isso?